Muito bom dia, meu querido ouvinte. Deus abençoe você. É com muita alegria, com grande alegria, que mais uma vez eu levo até você, através do nosso programa, palavras de força, de coragem, de fé. Esse é um momento especial pra você que ligou o rádio agora. E é um momento único pra você que está ligado aqui conosco durante toda a nossa programação. Porque hoje é o momento de você refletir. É, eu quero refletir com você, como venho refletindo todos os dias sobre várias situações. E gosto de começar com a bênção e também com uma pergunta, com uma reflexão bem especial. Olha só, a pergunta de hoje é a seguinte. Que herança que eu quero deixar para quem eu amo? Quero falar sobre a herança. É, eu fico impressionado. E cada vez mais apaixonado por Jesus Cristo, porque Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus Cristo é radical. Ele é sim, sim, não, não. Com ele não existe meias palavras. E é justamente disso que nós precisamos. Na vida nós precisamos ser como Jesus, sem meias palavras. Tem que ser homem de palavras, tem que ser mulher de palavras. O que você falar você tem que assumir. Custe o que custar. É, ser como Jesus, sem meias palavras. O dia que você viver como e com Jesus Cristo de verdade na sua vida, você vai ser muito convicto. Você vai realmente ser sim, sim, não, não. É, eu gosto de dizer também o seguinte. Já disse aqui. Talvez você esteja lá no mais alto degrau da sua vida. Talvez hoje você tenha sombra e água fresca. Mas quanto mais você tem, mais você quer. Chegará o momento em que você não saberá mais nem o que fazer com tanto. Tantas e tantas pessoas que se preocupam tanto, tanto com o dinheiro, com o poder, com o sucesso. De fato, o que resta ao homem, de tantos trabalhos e tantas preocupações, que se desgastam debaixo do sol. A palavra de Deus diz isso. Ele trabalha tanto, que nem mesmo de noite ele repousa o seu coração. Para que você trabalhou tanto e trabalha tanto, você vai deixar depois tudo para o outro. E para o outro usufruir, que é o pior. Você constrói, 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 constrói. Não é o tempo de você só construir, construir, construir. Tem que usufruir também, porque senão você vai construindo, construindo e o outro usufrui. A maior e melhor herança que um pai e uma mãe pode deixar para os seus filhos é Jesus Cristo. Essa é a maior e verdadeira herança. Grave isso. Não adianta você ficar se matando, trabalhando o dia inteiro, a vida inteira, porque precisa acumular para os filhos. Mas se você deixa apenas dinheiros e tesouros para os seus filhos, sem Jesus Cristo, eles não vão saber usá-los. E não saberão usá-los sabiamente. Os caminhos são muitos, mas a escolha é sua. A escolha é deixar para quem você ama o maior tesouro, aquele que as traças não podem correr. O verdadeiro tesouro chama-se Jesus Cristo. Vivo, real e ressuscitado. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre você nesta manhã de hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.